Vamos falar do suposto panelaço que era pra acontecer ontem, e pelo menos eu não ouvi, não teve panelaço na sua área aí. Essa notícia foi sugerida por Filviana, Quirobalista e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, seu Jair fez um pronunciamento ontem em rede de televisão, e como era um pronunciamento maior, o pessoal esperava que houvesse um panelaço pra todo mundo e coisa e tal. Pelo menos dessa vez, o pessoal da esquerda não disse que seria o maior panelaço de todos os tempos. Seria um panelaço pra encerrar o ano, né? Eles disseram que no Natal seria o maior panelaço de todos os tempos, e a verdade é que ontem também não teve nada aqui na região que eu fico aqui perto do Catete. Pelo que eu tô vendo aqui, em alguns lugares teve, mas também não foi nada excepcional. Esse negócio realmente é impressionante, eu fico pensando. A cabeça da pessoa é que no último dia do ano, quando ela tem uma festa pra ir, um réveillon pra ir, ela perde tempo batendo panela, né? Eu entendo, realmente, Bolsonaro conseguiu entrar na cabeça dessas pessoas de uma forma que é difícil tirar de lá, viu? Enfim, e o pronunciamento dele não teve nada demais. Ele falou no pronunciamento, lógico, segundo a folha, né? Que ele distorce os dados e omite fatos e coisa e tal, e é alvo de panelaço antes do réveillon. É um panelaçozinho, né? Não foi grandes coisas, não. De qualquer forma, mostra mais como que esse pessoal não tira o Jair da cabeça, né? Impressionante. Enfim, o que ele falou aqui foi que, não, segundo a folha, né? Ele omitiu fatos e distorceu informações. Olha só o que a folha chama de distorção, né? Numa tentativa de justificar o atraso da imunização contra a Covid, que começou em janeiro do ano passado apenas em grupos prioritários, Bolsonaro afirmou que em 2020 não existia vacina disponível no mercado. O que é um fato. 2020 não tinha vacina disponível no mercado. A vacina ficou pronta, ela foi aceita pelo FDA americano nos últimos dias de 2020 e só foi aplicada em poucas pessoas, então, e ainda não estava disponível no resto do mundo. Ou seja, o seu Jair falou a mais pura verdade. E a folha, pra folha, foi uma distorção, né? Repara que como eles dão a entender aqui como que havia vacina em 2020. Que vacina que havia em 2020? Eles dizem aqui que, olha só, a oferta que teve em 2020 estipulava o início da imunização em dezembro de 2020. Mas não tinha aprovação da Anvisa, não teria como fazer isso. A aprovação da Anvisa veio só em fevereiro, não tem esse negócio. Esse pessoal realmente faz questão de criar um caso, né? Enfim, agora, uma coisa verdade, se a gente tivesse começado a vacinação com a Pfizer ao invés da Coronavac, eu acredito que a gente teria realmente uma solução muito melhor no final das contas. Vocês sabem, a vacina do Agrippino é altamente ineficaz, né? Realmente é muito difícil de ter o resultado e acabou que muita gente tomou ela, né? Ou seja, realmente não teve nenhuma grande vantagem aí, né? O seu Jair falou sobre a situação lá na Bahia, né? Norte de Minas e coisa e tal. E no final das contas, falou ainda que auxílio emergencial, a parte que a Folha ficou mais chateada foi isso daqui. Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. E também como anunciado pelo Ministério da Saúde, defendemos que as vacinas para crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada, né? Veja, eu acho que a questão de vacinação é uma decisão pessoal. Vocês sabem, a ética libertária diz basicamente isso, que você deve ser responsável por qualquer tipo de tratamento que você faça no seu corpo. Você que decide o que vai fazer. Agora, exigir prescrição médica para crianças, assim, me parece uma coisa exagerada. Se os pais querem vacinar a criança, é direito deles fazer isso. Eu acho que não deveria ser impedido ninguém de vacinar. O que eu acho errado apenas é aquela ideia oposta do outro lado, que é a questão de obrigar todo mundo a vacinar. E no caso das crianças, isso tem uma consequência bastante deletéria, que é o fato de que muitas escolas exigem o esquema completo de vacinação. De novo, é direito das escolas exigirem o... coisa de vacinação completo, né? A questão é que, nesse caso, você está praticamente forçando o pai a vacinar a criança. Realmente, não é uma situação muito boa do ponto de vista libertário, ou até pelo que eu penso mesmo, dessa situação toda. Mas não adianta, não tem nada que possa ser feito quanto a isso. Realmente, é uma situação bastante complicada. O que eu espero, sinceramente, é que eu esteja errado e que não tenha nada de mais, não tenha problema nenhum, as crianças sejam vacinadas e dê tudo certo. Então, ótimo, seria excelente. Eu desejo profundamente estar errado nisso, né? O risco que se corre é do que a gente está vendo, né? Como eu sempre digo, a questão do peso do risco, de uma coisa contra a outra. Crianças praticamente não têm risco de morte. Ah, teve criança que morreu. Sim, infelizmente teve criança que morreu. É muito triste isso, mas, por outro lado, também tem efeitos colaterais da vacina. Isso existe também e tudo indica que são maiores do que os riscos da Covid. Mas, de qualquer forma, aquele negócio, torço para estar errado, torço para dar tudo certo, o pessoal vacinar e não ter problema nenhum. O risco que esse pessoal corre, como eu já falei em outros vídeos, é criar um movimento antivacina no Brasil. O Brasil nunca teve um movimento antivacina. Nunca teve uma coisa assim que as pessoas realmente se recusassem a tomar vacina. Tanto que, você pode ver, o índice de vacinação aqui já está atingindo oitenta e tantos por cento. Todo mundo vai se vacinar. E sempre foi na cultura brasileira o pessoal se vacinar sem problema. Qual que é a questão aqui? Você sempre encontra essas culturas antivacina em locais em que as pessoas foram vacinadas e tiveram problemas, tiveram reações. Isso aconteceu na Suécia, isso aconteceu no Japão, isso aconteceu nos Estados Unidos. Países em que você enfrenta uma vacina, o caso de uma vacina, que dá efeito colateral muito sério, as pessoas passam a ficar atrás, não apenas com aquela vacina, mas com qualquer outra vacina. Então, no caso dessa doença, em que, para crianças e jovens, o efeito, o possível problema que elas teriam com essa doença, é mínimo, não é nada, e ao contrário do que tem gente falando que crianças virariam repositórios de vírus, que coisa absurda. O vírus não fica na pessoa, a pessoa pega o vírus e o sistema imunológico dela dá fim àquele vírus, não existe isso de repositório de vírus, não existe isso. No final daqui, o meu único problema real é esse, é contra a obrigatoriedade de vacinação. Eu sou um cara, eu sou fã de vacina, não tenho nada contra a vacina, mas obrigar pessoas a tomar vacina não é uma coisa condizente com a liberdade. E no final ele falou que completa três anos de governo sem corrupção, e aí a Folha lembrou aqui, não, porque tiveram ministros com acusações contundentes e não sei o que lá, não teve nada. Esse negócio do, aqui eles falam aqui também do Ricardo Salles, que tinha madeira que foi pra Europa, cara, você sabe o que foi esse caso? Eu falei aqui num vídeo, foi uma guia de exportação da madeira, a madeira foi toda cortada legalmente, a madeira foi embarcada legalmente, mas faltou uma guia qualquer de algum órgão, de algum lugar lá, no embarque daquela madeira. E aí estão acusando o cara de contrabandear a madeira pro exterior, caramba, é tudo legal, com nota fiscal, tudo certo ali. Ah, faltou um papel lá, uma burocracia maluca lá, o agente que estava na hora, ele aceitou, deixou passar, então no final das contas acusaram o ministro de estar fazendo contrabando de madeira, caramba, que absurdo isso. Era madeira legal, madeira cortada dentro dos padrões lá, segundo o pessoal, mas cara, é impressionante como é que a imprensa está tratando essa coisa, né? É justamente porque eu falo, eles não têm outra alternativa, né? Eles sabem que na eleição do ano que vem, tem muita gente aí que tem um passado muito pior do que o seu Jair, então eles têm que achar coisas tão ruins quanto, né? E o problema é que é difícil convencer as pessoas com Covaxin e essas histórias inventadas deles aí, né? E aquele negócio que eu falo, pela terceira vez, pelo terceiro ano, o seu Jair é o personagem mais comentado na televisão. Olha só que coisa, né? Não importa se você gosta dele, se você não gosta dele, o fato é que todo mundo fala do cara, e fala do cara por quê? Porque ele virou um meme ambulante. Uma situação muito parecida com o Donald lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que Jair é um nome que está na cabeça de todo mundo e no final das contas, isso ajuda ele muito mais do que atrapalha. Donald lá nos Estados Unidos não levou a reeleição porque, como eu falei, teve aquela história toda de facilitar o voto, de ter voto por correio, sem conferência de assinatura, que isso daí realmente é uma coisa muito estranha. Não foi propriamente uma fraude, né? Mas foi extremamente questionável aquilo ali. No final das contas, os republicanos deveriam ter agido contra isso antes da eleição. O fato é que lá nos Estados Unidos tinha muito republicano também que não queria mais a eleição do Donald. Então, é isso daí. Eu acho que aqui no Brasil, como a condição de votação é diferente, ninguém tira essa eleição do seu Jair. Previsão que eu estou fazendo agora na virada do ano, hein? Vamos ver. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.